Olá, muito boa tarde! Você vai ver a seguir no TV Esportes deste sábado. Exemplo de superação, vítima da catástrofe climática em Canoas, Arqueiro Gaúcho foca na preparação aos Jogos Paralímpicos. Eu sou Marco Aurélio Costa e o TV Esportes deste sábado está no ar! E no programa deste sábado, a gente conversa com o arqueiro Reinaldo Charão, um dos representantes gaúchos nos Jogos Paralímpicos da França, agora em agosto. Boa tarde, Charão! Boa tarde, boa tarde aos telespectadores do TV Esportes. O Reinaldo Charão está em Maricá, no Rio de Janeiro, onde chegou esta semana dirigindo seu carro, seu possante, depois que sua residência em Canoas foi inundada na catástrofe climática que afetou o nosso estado aqui no Rio Grande do Sul. Conta para a gente como é que foi, Charão, chegar de uma competição, adrenalina lá em cima, vitórias, conquistas e chegar nessa situação aqui no Rio Grande do Sul. Não deu nem tempo de comemorar, infelizmente. A gente chegou já abaixo do mau tempo, como se diz aí no Rio Grande do Sul. E já na segunda e terça-feira, todo aquele dilúvio que caía no Rio Grande do Sul, e não só águas, como também tempestade, com muitos raios. Então, não deu tempo para continuar treino, não deu tempo para fazer nada. E já naquela mesma semana, na virada do mês de maio, a gente teve que, infelizmente, sair de casa, porque a água tomou conta da nossa residência. O meu apartamento é um apartamento térreo dentro do Condomínio, no Mato Grande, em Canoas. E todos os térreos desse condomínio foram tomados pela enchente, infelizmente. E aí não teve tempo de comemorar nada ainda. Uma curiosidade, Charão. Eu sei que tu fostes de carro até o Rio de Janeiro. E levastes mais de um dia. Como é que foi essa viagem? Tu foi sozinho até lá? Sim, saí 5 horas da manhã de Uruguaiana. Em torno de 5 e meia da manhã eu estava na estrada já. Foi uma viagem aí que durou praticamente de 18 horas, até as 11 e meia da noite, quando eu cheguei na divina de Santa Catarina, com o Paraná, aqui em Mafra. Descansei um pouco e depois toquei aí com a roda em direção até Maricá. Uma jornada aí que levou aí todo o restante do dia. Cheguei aqui mais ou menos 2 horas, 2 e meia da madrugada. Então, foi bastante penosa toda essa função de viajar sozinho e dirigindo. Mas deu tudo certo, deu tudo tranquilo. Eu vim com bastante calma, com bastante prudência. Então, foi estafante, mas ao mesmo tempo atingi o objetivo que era chegar aqui, chegar bem, chegar em segurança. Apesar do cansaço, mas isso aí a gente tirou aí a sexta-feira de folga e já tocamos ficha, tocamos flecha, aliás, no sábado aí com os treinos. Então, esse era o objetivo, estar aqui, estar bem, deu tudo certo. Tu deixaste a tua família em Uruguaiana e lá tu pegou a estrada, avessou o sul do Brasil e foi treinar aí no Rio de Janeiro. Como é que está sendo essa adaptação, Charão? Pois é, a gente conversou bastante com a família e, diante de toda a situação, a gente achou melhor retornar para a Uruguaiana, onde era a nossa antiga residência, há 12 anos atrás. Então, deixar a família tranquila lá, então eles ficaram por lá. E eu segui, vim para Maricá, aqui para a Confederação Brasileira de Tiro com Arco, que aqui tem um grande centro de treinamento e o pessoal, um dos melhores arqueiros do Brasil treinam aqui. Então, para mim, era uma oportunidade de poder treinar junto com eles para enfrentar os próximos desafios, até mesmo para ter uma boa preparação para as paralifesas de Paris. Então, a gente pegou, a gente saiu da quarta-feira aí, de manhã cedo, de Uruguaiana, chegamos aqui na sexta-feira de madrugada e, desde sábado, a gente está treinando firme. Quando as chuvas começaram aqui no Rio Grande do Sul, no final de abril, você estava retornando de São Paulo, onde você conquistou medalhas de ouro e de bronze no Pan Americano de Tiro com Arco Paralímpico. Chegaste a perder o teu troféu inédito embaixo do entulho, mas nós temos informações que você já conseguiu recuperar ele. Como é que foi isso, Charão? É o que o filho achou aqui, olha aí. Estava no meio do lodarelo aqui. Consegui, consegui sim. Infelizmente, as águas tomaram conta do apartamento e como os troféus não estavam presos, estavam ali no estante, então eles acabaram boiando por lá, mas eu consegui recuperar ele. Então, eu não trouxe ele, porque eu deixei ele lá no processo de limpeza, tudo, mas eu trouxe as medalhas que estão aqui comigo, são as duas medalhas, a de bronze na dupla masculina e a de ouro inédita no tiro com arco masculino individual, com arco composto. Maravilha. Então, esse é um título inédito para o Brasil, nesse tipo de competição, aliás, competição bastante forte, diga-se de passagem. Charão, conta para nós essa disputa acirrada que tu teve com o mexicano, e foi ponto a ponto ali, ficaste frustrado porque não conseguiste fazer aquela dupla que tu tanto queria com a Jana e Carla, mas a superação com a conquista da medalha de ouro inédita. Conta para a gente como é que foi, Charão. Pois é, no qualificatório, quem decide quem vai atirar com quem, e como é que vai ficar o chaveamento, eu fiquei um pontinho atrás do Andrei, meu companheiro de seleção, aliás, a seleção estava completa nesse Panamericano, com três, digamos, arqueiros no masculino composto, paralímpico, e inclusive o Diogo e o Andrei são excelentes arqueiros também, são cascas grossas, como se diz, então, além dos próprios brasileiros, a gente tinha também uma boa equipe mexicana, o México veio com força total para cá, o Canadá mandou seu melhor arqueiro, então nós tínhamos aqui um grupo muito bom, muito forte para enfrentar. Apesar dos Estados Unidos não terem mandado seus melhores arqueiros também, mandou gente muito boa, então foi muito bom esse para-panamericano, o Diogo, inclusive, que foi vice-campeão na última edição em 2022, Santiago do Chile, então, para mim, foi uma honra ter ganhado, na primeira edição realizada no Brasil, ter ganhado no individual. Infelizmente, no qualificatório, eu fiquei um pontinho atrás do Andrei, mas durante as disputas individuais, eu cruzei, o Brasil teve um combate individual entre eu e ele, eu consegui, por um ponto, superar ele, então, devolvi, peguei de volta o meu ponto, que ele tinha tirado no qualificatório, e com isso, passei adiante, fui enfrentar o mexicano, que não tem os dois braços, que está aí na cota, assim, o cara chegou atirando muito, muito mesmo, mas eu consegui manter a concentração durante a disputa com ele na semifinal, e consegui superar ele. Depois eu peguei outro mexicano na final, então, não foi nada fácil, o pessoal acha, foi fácil, não, não foi não, foi bem, graças a Deus, eu consegui manter minha pontuação bem alta, então, consegui fazer tiros muito bons mesmo, então, deu para conquistar aí, individualmente, esse título inédito para o Brasil. Que legal. Charão, tu está hospedado na sede da Confederação Brasileira de Tiro com Arco, onde tu pode retomar a tua atividade esportiva, e consegue treinar todos os dias, inclusive com algumas feras brasileiras da modalidade, como é a tua infraestrutura aí, como é treinar com fera, eu acho que aumenta a tua motivação, como é que funciona isso para ti? Sim, aqui é parte da Seleção Brasileira Olímpica, e principalmente a Seleção Brasileira do Arco Composto, que é o meu arco, então, está aqui, então, eu estou treinando junto com eles aí, inclusive, o arqueiro que está indo agora para a Turquia, está indo no próximo sábado, uma etapa do Campeonato Mundial pela Seleção Brasileira, está treinando comigo aqui, ele que é o recordista brasileiro no Arco Composto Masculino, o Tidor, então, estou treinando com ele, ele, inclusive, que esteve nas finais comigo, infelizmente, essas finais não foram disponibilizadas ainda no YouTube, pela Old Arts, mas espero que tão logo seja disponibilizada, ele estava lá comigo, lá na final, sendo o meu técnico, meu treinador ali, na linha de tiro naquela final, então, eu estou treinando com ele, também estou treinando com outros arqueiros aqui também, que são feras no tiro com arco, então, isso vai ser bastante bom, porque vai me colocar bastante à prova, e espero aumentar ainda mais o meu rendimento treinando com esses atletas aqui. Você tinha perdido umas flechas, não é, Charon? Tu conseguiste achar as tuas flechas? É, o fato de chegar, e depois de mais de 40 dias sem treinar, e começar a treinar forte, foi o que, acabei, numa sequência, no treino de ontem, perdendo algumas flechas, mas, elas estão por aqui, uma hora a gente vai achar ela, sim, foram duas flechas perdidas, então, a gente sabe quanto é caro essas flechas, então, a gente vai achar ela logo em seguida, né, então, hoje, por exemplo, estou fazendo, esse momento com vocês aqui, já é um momento também, que eu descanso também, para depois continuar os treinos, então, vou fazer uns treinos mais cadenciados, agora, para tentar voltar ao ritmo, né, a forma está boa, né, mas o ritmo, né, a parte de resistência, ela precisa ser melhorada, e a gente está seguindo nesse ritmo agora. Como é que está te virando, Charon, com treinamento, logística, tudo? Pois é, é uma parte complicada essa, né, mas isso faz parte do sacrifício pessoal, que a gente tem que fazer, pessoal e familiar, né, para poder atingir o grande objetivo, né, que é fazer o melhor possível, para conquistar essa medalha inédita, aí, nas Paralimpíadas de Paris, né, então, infelizmente, o local que eu treinava lá em Canoas também, foi tomado pelas águas, inclusive o ginásio, que a gente tem um projeto, né, que é recém agora, essa semana, está sendo a retomada, a limpeza dele, né, e a gente está lá tentando resguardar os materiais, né, hoje, é, ontem, aliás, o pessoal que acompanha a gente aí no tiro com arco no campo, lá no CT dos Paracanoas, foram lá, conseguiram recuperar a parte do material que estava no chão, jogado pelo bairro ali, né, então, já armaram de volta os cavaletes, as almofadas, né, então, aos pouquinhos o CT vai sendo reerguido, né, só que eu não poderia esperar, né, infelizmente, eu tive que fazer esse processo todo, né, então, foi uma combinação com a família, uma combinação com o meu próprio trabalho, eu estou trabalhando aqui do Rio de Janeiro, estou treinando e trabalhando ao mesmo tempo, né, não vivo só do esporte ainda, infelizmente, né, mas estou trabalhando, e dentro da locação que eu tenho aqui, está tudo perfeito, porque aqui eu tenho internet, eu tenho água, eu tenho luz, tenho este quarto aqui à minha disposição, tem um campo que está aqui do lado de fora, que eu posso ir a qualquer hora de treinar, então, quer dizer, está muito bom aqui, e ao meu lado aqui eu tenho o banheiro adaptado, eu tenho toda uma parte de circulação, que é toda ela plenamente acessível para o cadeirante, então, está muito bom essa estadia aqui, é a melhor condição física e técnica para os próximos compromissos. Tu tens aí nutricionista, essas coisas assim, psicólogas, toda essa estrutura aí, ou é tu mesmo que é nutricionista, como é que funciona a tua alimentação? É, eu já trago já um, já tenho já um estudo que fiz, uma orientação, assessoria nesse sentido, de ter já uma alimentação, regrada e tudo, já sei o meu período de alimentação, preparo físico, a gente tem academia aqui no CT, então está à disposição ali, inclusive é uma das poucas coisas que não tinha ainda acessibilidade, a gente já chegou aqui, já providenciou ali o acesso para a academia, então, essa parte a gente está, de certa forma, com um suporte bom aqui, então, dá para encarar tranquilamente aí, faz parte aí também, dessa preparação toda, então, um bom local para descansar também, inclusive com ar-condicionado, eu vou mostrar aqui para vocês, eu tenho um ar-condicionado lá em cima, tenho uma geladeira grande à disposição, não é frigobar, então, quer dizer, estamos bem alojados aqui, depois do treino, e também com o computador ao lado, porque eu trouxe o trabalho para cá, o trabalho vem comigo, então, aqui a gente está bem tranquilo, dá para descansar tranquilo, e seguir o ritmo dos treinos. Vamos agora para um rápido intervalo, mas já voltamos com mais TV Esportes. Estamos de volta com o TV Esportes, seguimos falando com o paraqueiro Reinaldo Charão, representante do tiro com arco gaúcho, e brasileiro, nos Jogos Paralímpicos de agosto em Paris. Charão, me diz uma coisa, essa tua parceria com a Jane Carla, ela já vai para a quinta Paralímpida, isso te dá mais confiança, ela vai te mostrar os caminhos, como é que funciona essa dupla, que ela já é casca grossa, já por natureza, e já tem muita experiência, fez duas Paralímpidas no tênis de mesa, e agora já vai para a terceira com tiro com arco. Como é que funciona essa parceria contigo? A Jane Carla é uma grande inspiração para a gente, é a minha ídola, então não tenho palavras para descrever o quanto honroso é para mim estar atirando ao lado dela, fazer parte da seleção e fazer essa dupla mista com ela. Então, realmente dá muito mais tranquilidade, confiança, e também traz aquela pontinha de responsabilidade, afinal, estou com uma arqueira que é praticamente a número um do mundo hoje, e já faz alguns anos que ela está ali entre as primeiras do mundo, inclusive no Olímpico também, então ela atira muito, e é uma honra muito grande para mim estar ao lado dela, e um compromisso também muito grande poder fazer uma boa participação com ela, a gente que já tem feito boas participações, a gente já tem algumas medalhas junto, então vamos tentar mais uma aí, a mais importante das nossas vidas. E com tantos desafios que tu tens passado, tem mais um pelo caminho, um torneio na República Tcheca, agora em junho, que além de somar pontos no ranking mundial, vai reunir a nata do esporte, todo mundo se preparando para as Paralimpíadas de Paris. Como é que tu vai, quando é que tu vai viajar, desta vez tu vai sozinho, como é que é, como é que está o planejamento? É, para esta competição não houve convocação, porque todo o planejamento da seleção, ela cedeu até as Paralimpíadas, incluindo o campeonato em Dubai, que valia vaga ainda para as Paralimpíadas. Então, esse campeonato mundial, que vai ter na República Tcheca, em Novo Mesto, ele foi colocado à disposição dos atletas que quisessem com seus próprios recursos. Então, a gente aceitou o desafio, já que a Janica vai atirar lá também, então é mais uma oportunidade da gente atirar junto, quem sabe até melhorar um pouquinho mais o nosso ranking aí, para chegar bem nas Paralimpíadas. Então, eu fiz o investimento já em março, comecei a fazer esse investimento aí, no final de abril, consegui pagar mais um pouco da despesa, só que infelizmente o Maio, com toda essa questão aí, que envolveu aí a tragédia no Rio Grande do Sul, e nos assolou financeiramente também. Então, por isso que, a pedido de muitos amigos, os colegas aí, a gente realizou, está realizando essa vaquinha aí, para arrecadar parte do valor, já chegou em quase 50% dela, então estou quase atingindo a meta aí, e a gente espera atingir essa meta aí, para poder custear a volta da República Tcheca, porque até agora eu já comprei a passagem de ida, mas está faltando a passagem de volta, eu espero adquirir ela o quanto antes, para poder estar de volta aqui na Confederação Brasileira de Tiro com Arco, e continuar os treinos. Então, é uma grande oportunidade, uma oportunidade que a gente não pode abrir mão, é um desafio pré-paralímpico, então faz parte já do planejamento, do treinamento que eu tenho para as Paralimpíadas, e também para crescer um pouquinho mais no ranking, e para chegar bem preparado aí em Paris. Parte do que a vaquinha arrecadar, eu sei que vai para o teu projeto social, dos guerreiros do tiro com arco, dispara canoas, que também foi afetado pelo alagamento. Fala um pouco desse teu projeto e dos teus planos. Pois é, o projeto foi duramente atingido, não só em questão de material, mas também os demais arqueiros que fazem parte do projeto, pelo menos dois que moram em Canoas, na zona oeste ali, que foi toda alagada, então também perderam suas casas, um deles inclusive perdeu seu carro. Nós temos um outro atleta que mora em Cachoeirinha, que também tinha recém montado a sua casa, perdeu tudo que tinha dentro de casa, ou seja, então o projeto em si, ele sofreu de duro golpe aí, mas a gente vai fazer de tudo para tentar retomar. Já temos uma boa notícia, que é o Comitê Paralípico Brasileiro, o CPB, vai contratar uma das professoras aí do projeto, a professora Pab, então quando retomar o projeto agora, vamos seguir firme nele para poder continuar com o projeto. Eu creio que a partir de setembro a gente vai poder retornar quase que à normalidade. Até lá a gente vai tentar ajustar da melhor forma possível para que os alunos e atletas que a gente tem possam retomar suas atividades. Então parte desse recurso que eu estou arrecadando vai ajudar também nesse projeto para a gente poder realocar nossos materiais, tudo e poder dar andamento com quem estiver disponível ainda para poder continuar. Porque a gente precisa manter esse projeto porque ele é algo inédito que a gente tem no Rio Grande do Sul. É uma aposta aqui da Confederação Brasileira de Tiro com Arco no fomento de base. Então a gente está aí no Rio Grande do Sul fazendo a nossa parte aí e espero logo, logo retomar ele. E a ajuda nessa vaquinha vai ajudar bastante para que a gente possa continuar investindo no projeto e poder retomar ele o quanto antes. E terminado esse torneio lá na Europa, você volta ao Rio de Janeiro para focar no projeto paralímpico. Como está esse planejamento? Como será a sua primeira participação nos Jogos? Você vai estar lá com toda a nata, não só do Tiro com Arco, mas todos os atletas de ponta. E você entre eles, como está esse seu planejamento para a Paralimpíada em agosto? É, como eu sempre digo, não estou indo para a Paralimpíada só para participar. Eu quero realmente atingir um dos objetivos, que é, sim, conquistar uma medalha, seja no individual ou seja na dupla mista. A gente tem esse objetivo muito claro. Tanto é que a gente está fazendo um planejamento também de continuar. A seguida que terminar o torneio na República Tcheca, a gente vai passar aí uns 10 dias na Alemanha, continuando o treino junto com a minha companheira de Tiro com Arco, a Júlia Nicarla, para cada vez mais a gente poder afinar aí a nossa dupla para as Paralimpíadas. Além disso, vou retornar depois aqui para o Rio de Janeiro, vou ficar aqui até o final do mês ainda, continuando os treinos aqui no CT. Depois eu retorno para o Rio Grande do Sul para ficar um tempo com a família antes de ir para as Paralimpíadas, é claro. E em seguida, logo no começo de agosto, a confederação já vai nos convocar para passar em São Paulo, pegar todo o material e depois seguir para a Itália, onde a gente vai fazer o pré-paralímpico. Então, a gente vai treinar junto com a seleção italiana lá. Isso é muito bom. E aí, essa é uma parte do planejamento que a confederação está nos oferecendo e que vai ser bem preparado para as Paralimpíadas de Paris. E é claro, a emoção de estar junto com os demais atletas que a gente acompanha do atletismo. Vai ter mais um atleta da RS para desporto nas Paralimpíadas, que é o Alisson, que acabou de conquistar e já fez entrevista com vocês aí também. É um orgulho para a gente também. Então, a RS para desporto está chegando forte, dessa vez, nas Paralimpíadas, com dois atletas gaúchos aí, né? Dois atletas atingidos pelas cheias, né? Então, a gente vai lá para dar o nosso melhor. Charão, dizem que a primeira vez a gente nunca esquece, Charão. E a tua primeira Paralimpíada. Já caiu a ficha? Está caindo aos pouquinhos, né? Vamos ver agora, quando estiver realmente indo para lá, que eu acho que vai... Mas a gente sabe do compromisso que tem pela frente, e a gente já começa a visualizar outros projetos. Então, já tem Los Angeles em 2028, já tem Austrália em 2032, então a gente não quer parar. Então, a mosquinha da Paralimpíada, quando ela pica a gente, ela pica para valer. Então, vamos para esse primeiro desafio, um grande desafio aí. E, independente do resultado, a gente vai continuar firme e forte para sempre representar o tiro paralímpico brasileiro aí a nível mundial. Então, dessa vez, a gente tem aí todo um aporte, um suporte que nos garante que realmente dá para a gente sonhar com conquistas maiores. E a gente vai fazer de tudo para estar nesse meio aí e ajudar cada vez mais o Brasil a ter essas grandes conquistas. Sensacional. Nada de um desafio a mais, né, Charão? Para ti é bobagezinha, né? Tu tira de letra. Charão, muitíssimo obrigado pela entrevista. Muito sucesso nas próximas viagens, nas tuas conquistas. E estamos sempre abertos para ti. Muitíssimo obrigado. Prazer enorme estar aqui com vocês, aqui, para a gente conversar um pouquinho. E o programa de hoje vai ficando por aqui. O TV Esportes volta no próximo sábado, sempre ao meio-dia, aqui na TV Educativa. Muitíssimo obrigado pela companhia, um ótimo final de semana a todos e até lá! Muitíssimo obrigado pela companhia, Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau.